Rafael, eu estou perdendo muito testes em mesa proprietária, cara. Eu nunca consigo passar nem da fase 1, muito menos da fase 2. Cara, eu estou desanimado, eu estou triste. Eu estou naquela situação de que quando eu vou comprar um teste novo e eu vou clicar na primeiro trade, eu me tremo todo, cara. Porque eu já vi aquela carga emocional de tanto stop que eu já tomei. Eu não consigo nem abrir uma operação direito. Quando eu abro a operação, eu fico tão nervoso que eu quero fechar ela no exato momento. Cara, eu não consigo mais. Me ajuda. Eu sei que esse é o caso de muita gente que está fazendo teste em mesa proprietária. Isso não quer dizer que você seja um trader ruim, tá? Você ser reprovado no teste de mesa proprietária não quer dizer que você é um trader incompetente, que você é um cara... Não. Eu vou falar o porquê. Durante a nossa vida, cara, a gente foi educado na escola, onde tudo era feito à base de teste. Então, eu fui assim e eu sou muito ruim em teste na minha vida inteira. Então, eu tive que me adaptar para poder conseguir passar em teste em mesa proprietária e tal. Por quê? Porque lá atrás, cara, eu sempre fui julgado assim na escola. Então, tipo assim, poxa, você é um aluno que presta atenção, faz perguntas, você é um cara que participa de todas as atividades na sala, mas na hora da prova, mano, você tirava a nota 5, tá ligado? E eu não conseguia, cara. Eu não gostava de prova. Eu me sentia pressionado. Cara, quando eu era quarta, quinta série, eu já passei mal na sala na hora da prova. Eu já vomitava e tal. Eu não me dava bem com testes, tá ligado? Desde novo. E aí que chega na minha fase adulta, onde eu não preciso mais fazer teste em lugar nenhum, aparece teste em mesa proprietária. E eu precisei me adaptar, eu precisei mudar algumas coisas do conceito de mim. E eu vou mostrar agora um dos principais motivos e conceitos e métodos e técnicas e hacks e tudo de palavra que os coaches usam aí, para você mudar agora na tua cabeça e que tem um certeza absoluta que vai te ajudar. Ano passado, foi em 2023, eu estava conversando com um dos alunos e ele me passou isso, esse problema. Ele falou, cara, eu não consigo mais reprover em sete testes. Tá difícil, eu já estou numa situação assim que não é nem mais pelas operações e tal, é pelo teste mesmo. Eu entro lá e para mim está difícil ficar ali dentro. E a gente estava jogando CS na hora, cara. E teve um momento ali que ficou só eu e ele no jogo e a gente começou a trocar ideia no Discord. E eu falei assim, cara, deixa eu te fazer uma seguinte conta aqui. Você já comprou quantos testes? Sete. Estava indo para o oitavo teste e ele estava muito mal. Ele estava muito mal na cabeça. E eu passei um hack para ele, uma dica que vai te ajudar muito. Que é a seguinte, eu vou compartilhar a minha tela. Eu abri o site da mesa que ele estava operando, que foi da The Five Years. Ele estava comprando o teste de 20 mil. Então, eu vou colocar o teste exatamente que ele estava comprando. O teste de 20 mil. Esse teste custa 165 dólares, vezes 7. Ele já tinha gasto 1.155 dólares de teste. Cara, 1.155 dólares de teste. E eu falei para ele, mano, seguinte. Você tem que fazer aqui, cadê? 8% para passar na primeira fase e 5 na segunda. Então, se você fizer 8% uma vez, você vai conseguir fazer de novo e tal. Pelo menos, pressupõe. Então, vamos fazer a seguinte conta. Imagina, cara, que você conseguiu passar só no décimo teste. Décimo primeiro. Então, você gastou 165 vezes 10. Quando você passa no teste, ele te devolve o dinheiro. Então, o décimo primeiro não conta. Ele foi reembolsado. Isso dá 1.650 dólares. Guarda esse valor. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu falei com ele. Eu falei, mano, guarda esse valor. Você passando em uma conta de 20 mil dólares, fazendo 8% na primeira fase, da primeira fase e na conta real, dá 1.600 dólares. 1.600 dólares. Volta. 1.600 dólares. 1.600 dólares. Quase que exatamente o mesmo valor dos 10 testes que você perdeu. Na hora que eu falei isso para ele, cara, ele... Uau! E ele ficou calado. E aí, a gente estava só por áudio, né? E aí, ele começou a rir. Aí, eu falei, você está ligado com o que eu estou falando, mano? Ele, cara, você desbloqueou um negócio na minha cabeça aqui que eu nunca pensei. E eu falei, cara, eu vou repetir. Se você perder 10 testes em mesa, o que, cara, é um valor assim absurdo, inclusive de todos os alunos que a gente tem, cara. Esse foi o que mais perdeu o teste. E, assim, por isso que eu até chamei ele para ter essa conversa. 10 testes perdidos. Você passa no décimo primeiro. E o primeiro saque que você fizer já cobre o teu prejuízo inteiro que você teve. Prejuízo, entre aspas. Porque eu não considero prejuízo. Porque você aprendeu. Você operou. Você aprendeu alguma coisa que anteriormente você não sabia mais. Cara, você conseguiu adquirir novas experiências das quais antes você não tinha. Então, eu não considero prejuízo. Mas vamos falar dessa forma. Você recuperou sua grana. No segundo saque, cara. De 1.600, né? No segundo saque. Vamos lá. Você já está com 3.200 somando os dois. Então, 1.600. Já pagou o prejuízo. 1.600. Mas vamos falar mais 1.600 também, tá? Vezes 5,50 o valor do dólar. Dá 17.600 reais. Galera, o que eu estou querendo falar para vocês aqui é o seguinte. Não estou falando para você sair comprando teste e perder. Não. Eu estou falando para você que já está nessa situação. Entende o seguinte, cara. O risco ganho dessa operação em mesa proprietária é muito grande. É muito vantajoso para você. Então, não se importem, cara. Não fiquem chateados ou tristes ou colocando muita carga emocional nas operações de vocês por conta disso. A conta no final vai fechar, cara. E se em algum momento você reprovar em 30, 40 testes, aí talvez seja a hora de você procurar uma outra profissão ou até fazer algum tipo de tratamento fora, entendeu? Porque aí já é muito algo fora do normal. Essa situação que eu estou apresentando para vocês aqui do cara reprovar em 10 testes é uma coisa assim já, sabe, além da conta. Mas que isso sirva para que vocês não desanimem. Você que já reprovou em 2, 3 testes e está achando que é o final do mundo, que é o fim de tudo. Então, assim, se você, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui normal. Você reprovou em 2 testes, tá? Isso aqui vezes 2, 330 menos os R$1.600 que você pode sacar na conta real já. Você vai ficar no lucro ainda de R$1.270. R$1.270 vezes R$5.50, R$6.000, R$7.000. Então, por que você está ainda nervoso? Por que você está ainda colocando tanta pressão em você mesmo para passar rápido para poder fazer isso de uma hora para outra? Não precisa. A conta no final sempre vai valer a pena. Curtiu essa dica? Deixe um like aqui e eu quero te ver no próximo vídeo. E lembrando, toda terça-feira, às 2 horas da tarde, tem live de conteúdo e eu ensinei na última a estratégia com Fibonacci. A galera ficou louca. O pessoal ficou ensanecido. Terça-feira, 2 horas, live. E deixe um like no vídeo e inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Valeu.